Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, não importa o horário que você está começando a ouvir o nosso Verifica. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio, é o segundo de 2020, a gente vai começando bem esse ano. O Verifica, você sabe, é o primeiro podcast em português dedicado a combater a desinformação. Eu sou Natália Leal, sou diretora de conteúdo da Lupa, hoje a gente está aqui gravando direto da nossa nova sede aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro. E quem me acompanha, como sempre, é o Gilberto Escofield Jr., nosso diretor de estratégias e negócios. E aí, Gil, tudo bem? Bom, desculpa aí, estava vendo o mar. Ah, pois é, agora a gente está de frente para o mar aqui, está bem difícil. Está difícil de se concentrar, né? Pô, guria, tu não tem noção, né? Mas vem cá, esse segundo Verifica do Ano reforça, como a gente já vinha até comentado no episódio anterior, que as fake news, obviamente, não tiram férias. Não ficam vendo o mar como a gente. Não, não são essas tolinhas. É o que mostra a escalada de boatos que acompanham dois destaques do noticiário internacional. O conflito entre os Estados Unidos e o Irã e os incêndios florestais na Austrália. Pois é, e as informações falsas são bem variadas. Elas envolvem desde uma convocação de reservistas pelo presidente Jair Bolsonaro para ajudar os militares americanos contra o Irã, até um suposto pedido de um minuto de silêncio que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, teria feito aí em homenagem ao general iraniano executado no Iraque surreal, né? Tudo, tudo é muito surreal nessa história toda. Aliás, em todas essas histórias de desinformação cá entre nós. Bom, mas enfim, já já eu e a Nath esclareceremos esses casos para você, ligado, ligada no Verifica. E a onda de informações truncadas é tão intensa que nem o New York Times ficou de fora. O jornal noticiou uma manifestação de 30 quilômetros numa cidade do Irã. Só que não, né, Nath? Pois é, não mesmo. A manifestação, na verdade, teve uma dimensão bem menor. O erro foi constatado por checadores de fatos iranianos. E quem conta essa história pra gente direto dos Estados Unidos é ela, sempre atenta, Cristina Tardagla. Como de costume, o nosso podcast traz aí o olhar internacional da Cristina sobre o mundo da checagem de fatos. A Cris, você já sabe, é fundadora da Lupa e atual diretora adjunta da International Fact Checking Network, a IFCL. E não é só isso, gente. Nós destrinchamos a desinformação em torno dos incêndios australianos. Tem até uma notícia falsa de que 200 pessoas foram presas por terem posto fogo na floresta. E no nosso quadro sobre mitos e verdades relacionados à área da saúde, hoje a repórter Natália Afonso fala sobre um produto que auxilia quem tem perda de memória nas redes sociais. Se diz que ele seria tão poderoso que chegou a ser chamado de Viagra para o cérebro pela revista Forbes. E também que teria sido validado aí por pesquisas da Universidade de Miami. São muitas informações sobre esse medicamento. Será que todas elas são verdadeiras? Bom, não sei, mas a gente vai descobrir daqui a pouco, né? Então, se liga aí que o Segundo Verifica que 2020 está só começando. Bom, mais uma vez, então, antes da gente começar a comentar os boatos nossos de todos os dias, eu convido você que está nos ouvindo, que está ligado aí no Verifica, a seguir a Lupa nas redes sociais. A gente está lá no Facebook, está no Twitter, está no Instagram. E também todas as coisas que a gente publica, todas as verificações que a nossa equipe faz, são publicadas no www.lupa.news. Então, todas as formas aí para acompanhar a Lupa. Não tem desculpa e não tem desculpa também para compartilhar informação falsa, né? Todo episódio a gente faz isso, né, Gil? Mas é porque as fake news não tiram férias. Não tiram, tem que lembrar sempre. Tem que lembrar sempre que pode acompanhar, que pode ficar com a gente aí seguindo todo o nosso trabalho, né? Tudo o que a gente faz. E essa desinformação aí anda turbinada pelo noticiário internacional nos últimos tempos, né? Pois é, Goriya. Tá uma loucura a onda de informações truncadas em torno do recente conflito aí entre os Estados Unidos e o Irã. Ele foi desencadeado, como a gente já sabe, com a execução do líder militar iraniano, Kassan Soleimani, num ataque de drones ordenado logo na primeira semana do ano pelo presidente americano Donald Trump. E causou uma comoção grande aí no Irã, né? O país também revidou com ataques a bases militares americanas no Iraque. Eu acho interessante essa briga aí em Irã-Estados Unidos, que ela acontece num outro lugar, né? É verdade. Aqui em casa não, vamos brigar fora de casa, que é pra não dar prejuízo, né? Estão meio envolvendo todo mundo aí. E como o Trump disse que não ordenaria mais ataques, ao menos por enquanto, a tensão sobre uma nova guerra diminuiu na última semana, mas o mundo segue em alerta e o bombardeio de desinformação segue firme nas redes sociais. Exatamente, é aí que mora o perigo. Inclusive no Brasil, onde mesmo os casos internacionais acabam manipulados aí pra virar munição nas batalhas políticas, nas redes sociais, isso é um inferno. É o que mostram quase todos os casos que a gente esclarece no programa de hoje. Preste atenção. O primeiro se refere ao texto que circula nas redes sociais sobre uma convocação feita pelo presidente Jair Bolsonaro de reservistas das Forças Armadas Brasileiras. A publicação diz que eles serão chamados pra ajudar os Estados Unidos no caso de um confronto com o Irã. E a equipe da Lupa verificou que essa informação é totalmente falsa. A assessoria do Palácio do Planalto informou aos nossos repórteres por telefone que o presidente Jair Bolsonaro não convocou reservistas, inclusive considerou essa postagem descabida. Olha só, Nath, só pra lembrar, no Brasil, assim como em outros países, todos os homens são obrigados a se alistar no serviço militar quando completam 18 anos. Caso não sejam selecionados para servir às Forças Armadas, eles recebem um certificado de reservista. E aí podem ser convocados pelo governo em situações extremas como uma guerra. O que, logicamente, é muito improvável hoje em dia, nos dias atuais. Por mais que a gente viva, não raramente aí nas redes sociais, um ambiente bélico, muito alimentado pela desinformação, daí que isso vire uma guerra de verdade, acho que a gente ainda não está nesse ponto. Exato. E nem uma guerra que é entre Brasil e outro país, mas entre dois outros países. Então, assim, a possibilidade de a gente se envolver... Isso é complicado. Por isso que eu e a Nath estamos aqui toda semana nessa cruzada insana contra a desinformação. Cada vez mais louco. Bora esclarecer o segundo caso de hoje. Vamos nessa, porque também está associado a esse embate entre os Estados Unidos e o Irã. Então circula nas redes sociais uma foto que mostra militares sentados num avião. A legenda diz que são 10 mil soldados americanos que estão sendo enviados para o Irã nesse momento. Mais um boato, né? Pois é, Nath. E é também mais um daqueles casos, a gente já falou um milhão de vezes sobre isso aqui, né? Aqueles casos de conteúdo extraído do contexto original para ganhar outro significado. Ou seja, uma fraude. A foto dos militares no avião, que você pode ver lá no nosso site da Lupa, que fica no www.lupa.news, é uma foto antiga. Ela foi tirada em 2013 e mostra soldados americanos no aeródromo de Bagram, base militar americana no Afeganistão. E essa imagem, que foi feita pelo primeiro tenente do exército americano, o Henry Chen, ela começou a circular nas redes sociais como um meme ainda em 2015. Por isso, a gente sempre faz esse lembrete aqui, verifica aí direitinho a origem da foto, do vídeo, da informação, né, que você receber para não cair aí nesse conto do vigário do século XXI e muito menos ajudar a passar isso adiante, né? Muito bem lembrado, Guria. E outra publicação falsa associada ainda a esse novo foco de tensão no Oriente Médio e no mundo, chega a ser gente bizarra. É o posto segundo o qual o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pediu um minuto de silêncio em homenagem ao general irariano, Cassim Suleimani, executado pelos drones americanos no Iraque. É, essa é bizarríssima, né? Até porque o Congresso está em recesso desde o dia 20 de dezembro. As sessões plenárias, elas só voltam a acontecer no início de fevereiro. Então, mesmo se o Rodrigo Maia tivesse pedido esse minuto de silêncio, essa deferência aí ao militar iraniano, os nossos deputados não poderiam aprovar, o Congresso não poderia aprovar, não poderia fazer esse minuto de silêncio, porque... Não tem Congresso, né? Não tem Congresso, porque os nossos deputados estão em férias. As fake news não tiram férias, mas os nossos deputados tiram. Então, não poderia acontecer isso aí, né? Pois é, e vale lembrar que o Cassim Suleimani foi morto no dia 3 de janeiro por um ataque de drones ordenado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A gente já falou isso por aqui. Suleimani comandava a Força Quds, unidade de elite do Exército Revolucionário Islâmico no Irã. Ele estava no aeroporto de Bagdá, capital do Iraque, quando sofreu esse ataque aéreo aí dos drones. A execução foi um estopim da crise que se desdobrou aí num revídeo iraniano, protesto nas ruas, na semana passada, bombardeando bases americanas no Iraque. E se desdobrou também, como a gente já destacou, e vem falando aí desde que abrimos o programa, nessa onda gigante de desinformação. E nem o New York Times, o renomadíssimo jornal, site, periódico, publicação... Acho que também era. O mais importante, o mais famoso do mundo, nem o New York Times escapou desse processo aí. O jornal noticiou uma manifestação de 30 quilômetros no Irã em repúdio à morte do Suleimani. Realmente teve uma comoção grande com a morte dele, que o Suleimani era o principal líder militar iraniano, milhares de pessoas foram às ruas, mas esse ato que o New York Times noticiou, como tendo 30 quilômetros, na verdade, teve uma dimensão bem menor, e quem corrigiu essa informação foram os checadores de fatos iranianos. Pois é, quem conta essa história para a gente, direto dos Estados Unidos, é ela, sempre ela, a nossa querida Cristina Tardagla. A Cristina, como vocês sabem, a gente já falou aqui, é fundadora da Lupe, diretora de junta da IFCN, a International Fact-Checking Network, a rede que reúne as plataformas de checagem em todo o mundo. E aí, Chris, quer dizer que até o New York Times deu uma olha na desinformação desencadeada por esse conflito internacional? Oi, Nath, oi, Gil. Hoje eu tenho três comentários bem breves para fazer ainda sobre o Irã. São três histórias que merecem atenção e duas delas vão direto ao nosso assunto, que é a checagem. E vou logo de cara para a primeira. O sucesso do trabalho feito pelo Fatnamé com, vejam só, o enorme New York Times. Pois é, gente, a plataforma de checadores iraniana, que surgiu lá no Canadá com os patriados do Irã, pescou um erro feio feito pelo jornalão norvaiorquino na semana passada. O New York Times, gente, disse que na cidade iraniana de Havas, uma multidão se espalhou por 30 quilômetros para se despedir do general Kassem Suleimani, aquele que foi morto no aeroporto de Bagdá com um ataque de drone feito pelos Estados Unidos. Só que a cidade, essa cidade Havas, ela não tem esse tamanho, ela não é tão grande assim. E assim que o New York Times publicou essa informação, várias pessoas no Twitter começaram a questionar essa informação e aí o Faknamé foi lá fazer essa verificação e obviamente flagrou esse exagero bastante considerável do New York Times. A equipe do Faknamé usou o Map Checking, o Google Earth e outras diversas ferramentas que a gente já conhece aqui na lupa para detectar que a multidão que seguiu o caixão e acompanhou o corpo do general morto se espalhou, gente, por no máximo 3 e não 30 quilômetros. Um valor muito abaixo do que o New York Times disse. O segundo caso de sucesso que eu quero reforçar aqui hoje no Verifica tem a ver com o brilhante trabalho feito por uma outra equipe. A equipe de checadores que, sei lá, talvez a gente pode chamar de jornalistas forenses aí do Belinquet e também da equipe do Newsy. São dois timaços que vêm fazendo aí uma checagem de forma transparente e colaborativa e que, nos últimos dias, conseguiram identificar como é que tinha sido filmado, onde e o horário, né? Aquele primeiro vídeo que veio à tona e que circulou nas redes sociais mostrando um míssel atingindo aquele avião ucraniano que acabou caindo no Irã e matando 176 pessoas. Gente, quem gosta de checagem precisa acompanhar essas páginas no Twitter e, óbvio, pode ver nos últimos dias o trabalho dessas equipes quase que ao vivo. O show, um show de trabalho colaborativo e transparência na apuração, gente. Para vocês terem uma ideia, Nath e Gil, o grupo usou, por exemplo, o fato de que havia 10 segundos de diferença no tempo entre a visão da explosão, né? Do míssel explodindo contra o avião e o som, a chegada do som e isso foi usado para estimar mais ou menos onde é que teria sido feita a gravação. E aí eles traçaram um raio sobre um mapa para ver a distância, né, daquela imagem e aí com isso conseguiram localizar edifícios semelhantes e descobriram a cidade de Parand, pertinho ali do aeroporto de Terã. Aí depois usaram um monte de mapas de radares aéreos, esses flight trackers, né, que a gente usa aí normalmente para ver se o voo está atrasado ou não, onde é que ele está, se ele está cruzando o oceano ou não, e aí monitoraram a rota do avião comercial ucraniano, que acabou caindo, e aí conseguindo sincronizar todas as informações, um luxo de checagem e poucas horas depois desse trabalho que foi feito de forma aberta e colaborativa, as autoridades do Irã reconheceram o erro e a morte acidental desse mais de 176, 176 passageiros mortos, uma coisa horrorosa. E para terminar a coluna dessa semana, gente, queria deixar uma polêmica. Nath Gil, ainda sobre o Irã, o Instagram, que eu acho que é a única rede social que funciona por lá, começou a deletar contas de pessoas e de empresas. Há notícia de que pelo menos três meios de comunicação tiveram seus perfis deletados no Instagram. A agência de notícias Tasnim e os jornais Irã Newspaper, Jamaran News. Segundo o próprio Instagram, que já foi ouvido por diversos meios de comunicação aqui nos Estados Unidos, e lembrando que o Instagram é do Facebook, essa medida acontece sim e está relacionada à decisão dos Estados Unidos de ampliar ainda mais o embargo aplicado pelos Estados Unidos ao Irã. E é uma determinação expressa feita pelo Donald Trump nos últimos dias. É claro que a Federação Internacional dos Jornalistas já achou, já reclamou, disse em nota que essa medida ameaça a liberdade de informação no Irã, lembrando que esses meios de comunicação tinham centenas de milhares de seguidores no Instagram e que era usado, óbvio, para disseminar notícias. Mas o Instagram já fez uma réplica dizendo que se mantém firme na posição e que está cumprindo a legislação americana, que todas as contas que foram deletadas apoiam ou eram mantidas pela Guarda Revolucionária do Irã e que, portanto, violavam as regras da comunidade dentro do Instagram por promoverem conteúdo terrorista. Bom, gente, em abril do ano passado, de 2019, o presidente Donald Trump declarou a Guarda Revolucionária iraniana como um grupo terrorista. Vão vendo aí, Nath, Gil, a coisa aqui entre Estados Unidos e Irã continua complicada e dando muito pano para a manga. Um beijo a todos e até a próxima semana. Maravilha! Obrigado, Cris! Bom, outro destaque do noticiário internacional também tem despertado uma onda de desinformação que não raramente abastece no Brasil a polarização política inflamada nas redes sociais. Eu estou me referindo aos incêndios florestais na Austrália. Pois é, e claro que nesse contexto ambiental a indústria da desinformação casada com a polarização política não pouparia a ativista ambiental Greta Thunberg. Circula aí nas redes sociais um post segundo o qual ela estaria totalmente em silêncio sobre os incêndios australianos. Nada a ver, né? Pois é, baseado em fato nenhum, né? Baseado em vozes da minha cabeça. Bem pelo contrário, aliás. A equipe da Lupa verificou ou confirmou que Greta Thunberg vem se manifestando sim sobre os incêndios na Austrália. No dia 10 de novembro do ano passado ela compartilhou um artigo publicado no jornal Sydney Morning Herald sobre o efeito das mudanças climáticas nos incêndios. Dois dias depois Greta retuitou uma carta aberta ao primeiro-ministro da Austrália Scott Morrison escrita por um estudante secundarista que perdera sua casa nos incêndios. E o comentário da Greta sobre o assunto que mais repercutiu nas redes sociais e na imprensa foi publicado no Twitter da adolescente no dia 22 de dezembro ela escreveu o seguinte abre aspas nem mesmo catástrofes como essa parecem gerar alguma ação política como é possível fecha aspas é o que a Greta se pergunta e o que todos nós nos perguntamos ela compartilhou com esse texto um vídeo que mostra uma floresta na Austrália pegando fogo enfim a verdade é que Greta se manifestou várias outras vezes sobre os incêndios na Austrália inclusive agora além do Twitter ela também usou o Instagram para se solidarizar com a população australiana e é lógico para cobrar ações políticas que socorram o meio ambiente aliás você pode acessar esses comentários da ativista sueca na página da Lupa bem lembrado e ainda sobre as notícias falsas em torno dos incêndios australianos a gente tem um segundo esclarecimento aí para fazer tem um post circulando em redes sociais que diz que cerca de 200 pessoas foram presas por provocar o fogo que segue queimando florestas na Austrália segundo essa publicação isso prova que os incêndios são criminosos e não resultado do aquecimento global mas a equipe da Lupa verificou que se trata de outra informação falsa a polícia australiana até tomou medidas legais contra 183 pessoas por causa dos incêndios mas só 24 delas foram acusadas de fato de atear fogo intencionalmente a espaços de floresta no país essa onda de incêndios lá na Austrália já devastou mais de 63 mil metros quadrados e matou mais de 20 pessoas a existência de alguns focos aí causados de forma intencional não significa obviamente que as mudanças climáticas não tiveram influência na crise ambiental vivida no país e vivida aí no mundo inteiro o próprio núcleo de meteorologia do governo australiano admite que o aquecimento global tem influenciado sim a frequência e a gravidade dos incêndios no país muito bem observado Nath então atenção aí com as informações que circulam sobre os incêndios na Austrália ok e agora está na hora do nosso quadro com mitos e verdades na área da saúde uma área frequentemente assombrada por informações falsas pois é Gil e o caso de hoje tem a ver com um medicamento que seria recomendado aí para pessoas que sofrem com perda de memória tu tem perda de memória? tenho tu também tem déficit de atenção né? tenho perda de memória tenho déficit de atenção tenho dificuldade para dormir estou sentindo problema bom vamos ver então se esse assunto aqui pode te ajudar vamos lá o texto que circula aí nas redes sociais diz que a revista Forbes chamou esse produto de Viagra para o cérebro e que tem pesquisas da Universidade de Miami que mostraram que esse medicamento causa abre aspas a ativação de áreas do cérebro ligadas à memória a Anvisa também teria liberado a compra do produto para melhorar a memória do brasileiro mas será que tudo isso é verdade? repórter Natália Afonso já está aqui com a gente para esclarecer todas essas informações Oi Nath Oi Gil é muita informação falsa envolvendo esse produto chamado de NUX vamos por partes o primeiro trecho do texto fala que o suplemento teria sido chamada de Viagra para o cérebro pela revista americana Forbes e isso é verdade? não Gil em fevereiro de 2002 a revista Forbes publicou de fato uma reportagem com o título Viagra para o cérebro mas o assunto não era o de NUX o texto na verdade fala sobre empresas farmacêuticas grandes e pequenas que estavam pesquisando medicamentos para reverter a perda de memória Alzheimer e outros problemas de saúde que estão relacionados com o envelhecimento do cérebro mas a Forbes em algum momento se posicionou sobre esse caso Nath? sim 13 anos depois da publicação desse texto a Forbes divulgou um artigo no qual dizia que a reportagem estava sendo usada de forma inadequada por empresas de suplementos de abre aspas qualidade duvidosa nossa cara o texto que circula pela gente também diz que o Instituto de Neurociências da Universidade de Miami testou um medicamento com mais de 2 mil indivíduos engraçado que usa sempre um instituto do Sdrubes against do Sol para você dar um ar de credibilidade a parada 97% deles teriam apresentado ativação das áreas cerebrais ligadas à memória raciocínio e pensamento lógico é isso mesmo Nathalia em primeiro lugar Gil não existe um Instituto de Neurociências da Universidade de Miami o que existe na universidade é o Departamento de Neurologia e o Instituto de Cérebro Evelyn F. McKnight a Lupa procurou pesquisas feitas por essas duas instituições e não há nenhuma que tenha sido feita testando o suplemento tá Nath mas as publicações que estavam circulando sobre este medicamento milagroso elas mostravam algumas imagens de pesquisas e essas imagens eram do que então? então essas imagens elas já circulam na internet já foram atribuídas a vários outros produtos nos Estados Unidos por exemplo essa imagem já foi vinculada a uma pesquisa da Universidade de Testes Clínicos de Nottingham um centro de pesquisas do Reino Unido sobre um produto chamado Brainstorm Elite mas o próprio centro de pesquisas negou qualquer relação com esse produto ou seja mais uma informação falsa até a Anvisa entrou nessa pelo que eu saiba o texto que circula pelas redes sociais diz que a agência liberou a compra do produto sem a necessidade de receita facilitando o acesso ao medicamento no site da Anvisa é possível consultar o registro de produtos e medicamentos que foram liberados no Brasil mas o suposto registro do produto não aparece a Lupa procurou a agência e eles informaram que o produto em questão não está regularizado na Anvisa maravilha Natália é muito importante ficar atento quando o assunto é recomendação de remédios na internet fica aí a dica para os nossos ouvintes sempre vale conferir para ver se as informações são de fato verdadeiras você ligado ou ligada no verifica encontra na página eletrônica da Lupa mais informações sobre esse e outros casos relacionados à saúde entra lá e o endereço é www.lupa.news e vamos ler assistir bons filmes ouvir boas músicas porque isso de fato ajuda aí a melhorar a nossa memória e a estimular o cérebro não ficar buscando esses milagres esses pequenos milagres na internet assim a gente vai então com essas super dicas aí de como melhorar a sua memória não é mesmo a gente vai chegando então ao fim desse episódio do nosso verifica o nosso segundo episódio de 2020 a gente ainda tem até fevereiro essa primeira temporada de esclarecimento de boatos do verifica e eu lembro você então que para acompanhar as informações verificadas pela Lupa é só seguir a gente nas redes sociais no Facebook no Twitter e no Instagram e também ficar de olho no www.lupa.news agora ela está fazendo a vingança porque eu fiquei enchendo o saco dela para falar isso toda hora o tempo todo e agora ela está fazendo de volta e porque debocha do meu sotaque então eu estou sempre toda vez que eu encontro uma brecha eu dou uma vingadinha tá? tá bom a produção e a reportagem aqui do verifica você já sabe são da equipe da agência Lupa o roteiro e a edição ficam por conta dos nossos parceiros e amigos do Colmeia Podcast se tiver qualquer sugestão de checagem escreve para a gente lá no lupa arroba lupa ponto news na semana que vem a gente se ouve novamente um beijo e uma ótima semana para todo mundo tchau é isso aí gente uma excelente semana aí para todo mundo beijo tchau verifica o podcast da Lupa a primeira agência de fact-checking do Brasil uma produção colmeia podcast ponto com ponto br colmeia podcast o rádio do seu tempo pelo tempo Tchau, tchau.